Oi gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo com a Dani Leite do Comida Invisível e a gente vai falar sobre padrão. O mais bonito da natureza e é isso que é agricologia, essa abóbora, as duas vieram da mesmíssima semente. A abóbora normalmente é desse jeito, nesse formato, ela normalmente é um pouco menorzinha, então isso aqui no mercado comum ela seria descartada, da mesma forma que essa daqui. O projeto que nos trouxe essas abóboras, que é o Raízes, eles aproveitam, então ali teria um destino. Bom, gente, aqui tem que agradecer a Raízes e ao Cea Gespe, o Banco de Alimentos do Cea Gespe, que doaram para a gente alguns produtos para a gente poder fazer esses vídeos. Poder mostrar essas propriedades, né? A mesma coisa, a batata doce. Batata doce muito pequenininha e às vezes com ranhuras, ela não serviria, tá vendo? Essa batata doce, o jeito que ela tá, esses veios dela. E aqui as nossas bananas maduras. Gente, eu amei essa banana. Essa banana é linda, né? Eu achei o máximo. Então, são várias espécies de bananas que a gente trouxe e essas bananas aqui, elas estão no melhor momento delas, que é onde elas pegam o doce. Isso aqui com certeza seria descartada. Porque ela é gêmea. Por quê? Porque ela tá gêmea, né? Ela saiu grudadinha. Ou também porque ela tá a casca um pouquinho aberta. Eu lembro até que a avó falava que, ah, pra ter filho gêmeo, come banana gêmea. É mesmo? A minha avó já falava o contrário, que eu não podia comer de jeito nenhum porque dava azar. Come banana gêmea e laranja que tem aquela umbiguinho dentro, sabe? Sim, sim. Pra eu fazer geleia, pra eu fazer bolo, pra eu fazer qualquer tipo de doce, é infinitamente melhor eu comprar ela assim do que eu comprar ela não tão madura, né? Porque quanto mais madura, mais eu tenho sabor, mais açúcar eu tenho. Vamos parar com isso, né? Não é? Sabe aquele bolo de banana que vai tá aqui na caixa pra vocês clicarem e assistirem? Então, quanto mais madura a banana tiver, mais saboroso o bolo fica. E dá pra usar casca também, não dá? Exatamente. Aí vem a minha parte. Hoje vamos fazer um doce de batata doce e um doce de casca de banana. Antigamente era chamado de falso marron glacé. Marron glacé é um doce que se faz com castanha portuguesa aqui, ó. Maravilhoso. Caro. Então, a gente vai baratear a nossa sobremesa e nosso docinho e vamos fazer um doce de batata doce. Pra todo mundo ficar feliz e eu mostrar o quanto a gente é democrático neste canal, hoje as receitas são todas veganas. Olha que beleza. Olha que incrível. Nossas batatas já higienizadas. Eu vou colocar ela inteira porque eu não quero que ela absorva muita água. Então eu vou colocar ela inteira. Eu não tô cobrindo a batata de água. É só um fundinho pra não queimar no fundo da panela. E vou levar isso pra cozinhar uns 15 minutos na pressão. Nem isso. 10 minutos na pressão tá pronto. E agora a gente vai usar a casca da banana. A banana dentro eu vou usar pra fazer o meu bolo de banana, que o link está aqui no vídeo, tá? Eu vou tirar o cabinho, lavar essa casca, picar ela bem picadinha e colocar na pressão também. Já cozinhei as cascas com um pouco de água. Agora eu vou bater essas cascas no liquidificador pra virar um purêzão de banana. Se por acaso eu precisar de mais água, eu posso colocar um pouquinho mais de água, tá? E isso eu vou levar pra panela pra cozinhar. Eu vou colocar um pouquinho de canela porque como todo mundo sabe, eu amo canela. Mas se você não gostar, não coloque. Vou pegar a minha batata que eu já moí ela todinha, colocar numa panela. Também vou colocar duas colheres de açúcar aqui. Um pouquinho de canela. Vou levar isso com um pinguinho de água pra panela. E deixar formar um docinho de batata doce bem encorpado. Nosso doce de batata doce tá pronto. O doce de banana está esfriando. O mesmo princípio do doce de batata doce é o pra todos. Então pra abóbora, pra cenoura, pra mamão. E é uma ótima opção pra você servir nas festas das crianças, tá? Ele lembra o marrom glacê mesmo. Se você quiser mais escurinho, é só colocar um pouco de chocolate em pó pra dar uma escurecida. Eu tô passando esse no açúcar cristal e vou passar o doce de banana no açúcar e canela. Gente, esses são os nossos docinhos de batata doce de casca de banana. Lembrando que você pode fazer com abóbora, com mamão, com cenoura, com o que você quiser. Sim. E também fruta, gente. Abacati, goiaba, qualquer fruta que você goste, que você acha que já tá madurando demais. Bagasso também, não. Bagasso também. Ah, você tá aqui. Com bagaço também. Por que vocês tão lindos? Parece uma criança, ela vem fruta. Peraí, quer cortar? Então é isso. Curtam, compartilhem, comentem. Inscrevam-se no canal. E o lá que tá ali em cima. É embaixo que tá. Embaixo, lá que tá ali embaixo. Faz, curta, compartilhe, comente. Curta, compartilhe, comente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, fui! É isso aí. Se inscrevam no canal e até a próxima semana. Tchau! Tchau!